Chama na boca O véi pegou o pretinho e gostou de gerosinho Levou ela pro forró e deu uma namoradinha A véi assou e começou a passar mal No fim das contas foi aquele carnaval O véi pegou o pretinho e gostou de gerosinho Levou ela pro forró e deu uma namoradinha A véi assou e começou a passar mal No fim das contas foi aquele carnaval Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho O velho pegou pretinho, gostosinho, gerosinho Derrou ela pro forró e derruma na moradinha A velha soube, começou a passar mal O fim das contas foi aquele carnaval O velho pegou pretinho, gostosinho, gerosinho Derrou ela pro forró e derruma na moradinha A velha soube, começou a passar mal O fim das contas foi aquele carnaval Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho Chama no piseiro Respeita aí Eu mandei ela, foi pra casa de caralho 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 Eu mandei ela, foi pra casa de caralho